Rua Serafim de Souza, assaltou um trecho, o outro não. Eu disse que essas atribuições é depois que tiverem, são sido concluídas, tiver posse e tal, que tem condições de atender, mas o pessoal tem tanta esperança, graças a Deus é que a gente tem esperança. É para talvez, de ser candidata, eu te prometo, prometo. Pode falar, como é a nome da senhora? A dona Maria de Fátima, tá? Ah, eu estou pegando hoje o recado dela, para eu memorizar o nome da rua. A senhora quer dar o número da casa da senhora? É um trabalho de tudo, dois meses. Dois meses, chega até a casa, olha, é o carro. Então, dois meses, veja, outra fila Helena. Então, olha, não entendo muito da questão de pavimentação, entendo que eu já pesquisei. Então, um trecho asfaltou, asfaltou todo ao redor e o outro trecho não asfaltou. Então, tem quantos anos? Ah, vai para 40 anos. Vai para 40 anos, nossa! Pode deixar aqui, eu vou dar o recado da senhora. Ah, calma.